No final da Rainha Charlotte, eu tava gravando Pequena Sereia. Legal. Que legal. E teve alguma dificuldade? Porque é uma série de época, né? Sim. Teve alguma dificuldade gravando? Estou, você está, nós estamos. E não pode abandonar nenhuma letra, é isso. Bem. É, mas acho que assim, minha maior dificuldade na Rainha Charlotte... Hoje eu vejo muito, né? Agora que eu tô trabalhando mais com isso, ganhando mais prática, assim... Eu tinha muita dificuldade em fazer os bifões. Eu acho que muita gente tem essa dificuldade. Os bifões é quando você tem um texto muito grande, muito longo. E aí tem muita gente que, tipo assim, eu precisava pausar. Frase por frase, eu gravava uma frase e aí parava. Aí gravava outra e parava. A Flora teve uma paciência de joga comigo. Porque a gente vê o bifão, a gente fica nervoso. E aí não conseguia, não conseguia fazer. Eu tinha que ficar parando parte por parte. Mas no começo, assim, mas foram passando os dias, eu fui pegando mais. E a gente até falou sobre isso, até numa das gravações. Tipo, olha esse bifão aí, você gravou tudo só de uma vez. E lá no começo, você tinha que ficar parando, sabe? E tipo, nas primeiras cenas da Rainha Charlotte, é uma cena que eu falo a beça. A primeira cena é uma cena que eu falo muito. Tipo, eu estou usando cedo da linonesa encostada de diamante de cinquenta, sei lá quantos anos. Nossa! Eu fiquei, tipo, texto, 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 sem respirar, assim. Eu falei, caralho, como é que eu vou fazer? Desculpa, valeu palavrão. Como é que eu vou fazer isso e tal, enfim. Então, essa foi uma dificuldade pra mim, assim. Legal. Mas é muito prática. É você ir fazendo e você, enfim, e se acostumando também. E compreendendo, né? E você entendendo como funciona. É. Legal. Tipo, aí depois da Pequena Sereia, a minha... Foi muito um processo muito... A gente teve muito mais... Teve muito tempo, né? Tipo, eu não tenho tanta fala que metade do filme eu tô munda. É, pois é. Isso que eu pensei quando assisti, eu não vou negar. Um pouquinho da minha vida, foi um contrato bem assinado, né, gente? Não, mas facilitou muito porque... Aí, o tempo que a gente tinha, a gente focava nessas falas, assim, sabe? Então, foi um processo muito, assim, preciosista. E o Ti, ele é muito perfeccionista, assim. A gente até brinca com ele. Porque ele é muito... Tipo, a gente faz várias vezes a mesma fala e maravilhoso. Porque depois fica perfeito, assim. Mas é isso, é tipo... Vai fazendo... Ah, vamos fazer de novo. Ah, vamos fazer... E se eu fizer assim? Ah, faz assim. Ah, e se eu fizer assim? Ah, não, volta... Ah, não, vai... Então, foi muito mais um processo de, tipo... Construção. Construção. Legal. A Rainha Charlotte, ela fala muito. Não tem esse tempo. Mas a Flora teve muito essa paciência comigo, assim. De segurar na minha mão, falar... A gente vai fazer, vai ficar lindo, vai ficar ótimo. Respira. Vamos escutar de novo, vamos passar de novo. A Flora fazia, ó. Olha como eu vou fazer. Aí ela fazia, e aí eu repetia, sabe? Então, eu tive muita sorte de ter, tipo assim... Dois diretores incríveis, assim, cuidando de mim e, tipo, acreditando em mim, sabe? Uhum. E aí Obrigado.